Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um alvo para fio de target, ele é feito todo em metal, tem dois furos aqui para você fixar no chão, pode ser na terra, na madeira, no concreto, basta você definir o que você vai colocar aqui, se é parafuso, se é prego ou apenas um gancho. Ele é feito em metal de 3mm, que é muito resistente para carabinas de pressão, tem aqui para você colocar a cordinha, você amarrar a cordinha quando ele desarmar, é muito simples, atirou, ele cai, você puxa com a cordinha, ele arma, ok? Muito obrigado, até a próxima!